E na reportagem de hoje na série Made in Santa Catarina, vamos saber quais os cuidados estão sendo adotados na cadeia produtiva com foco no bem-estar alimentar. Não só o mercado nacional e internacional, mas também os consumidores exigem cada vez mais práticas que garantam uma vida digna aos animais. A legislação determina que até 2045 todas as granjas de suínos tenham implantado o sistema de alojamento das matrizes suínas em baias coletivas. Ou seja, que as fêmeas passem a ficar em espaços compartilhados entre elas e não permaneçam mais durante toda a gestação em gaiolas. A Aurora Cope se adiantou e já tem 82% das propriedades funcionando nesse novo modelo. E até 2026, pretende expandir para 100% delas. Antigamente a gente tinha um sistema onde as fêmeas ficavam, então passavam praticamente toda a vida delas em gaiolas. Gaiolas, não só gaiolas onde elas eram alimentadas, mas onde eram inseminadas. E mais tarde elas pariam dentro dessas próprias gaiolas. Então hoje se entendeu que essas fêmeas precisam mais mobilidade, que essas fêmeas precisam mais interação social. Para quê? Para que elas possam expressar o comportamento comum da espécie. O produtor é o grande movedor dessa mola, porque ele investiu e não investiu pouco nesses novos sistemas. A realidade no campo está mudando para atender as práticas de bem-estar animal, uma exigência cada vez maior no mundo inteiro. Bem-estar animal é uma definição clássica e científica, é estado de harmonia entre o meio ambiente, estado físico e mental dos animais. Você tem que ter uma boa condição de ambiente, de instalação e um bom estado psicológico dos animais para ele poder desempenhar um bom desempenho técnico e econômico. Os produtores catarinenses recebem orientações e acompanhamento de técnicos capacitados do ICASA, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária, para garantir as boas práticas de bem-estar animal. O ICASA também desempenha um importante papel em toda essa cadeia hoje de cuidados que nós temos em produção dos animais. Imaginem que toda a produção de subsistência, todas as produções em aldeias e todas as produções que não estão ligadas em integração também precisam de igual assistência técnica ou maior, porque muitas vezes não tem acesso a orientações como o sistema integrado tem. Então é importante a gente destacar o papel do ICASA em toda essa cadeia e fazendo todo esse trabalho, vamos dizer assim, de complemento ao que a agroindústria precisa, inclusive em bem-estar animal, assim como outros assuntos. Esse trabalho dos técnicos levando informação e apoio ao produtor é fundamental para o sucesso do agronegócio catarinense, que é exemplo em sanidade animal e também na implementação de ações voltadas para o bem-estar dos animais. Eu tenho que garantir para ele ração, eu tenho que garantir para ele um ambiente limpo, um ambiente que ele possa circular e andar e manifestar o seu comportamento natural, que ele realmente tenha condição de acessar a água à medida que ele tem a necessidade. O nosso sistema de transporte evoluiu muito, de 20 anos para cá ou de 10 anos para cá. Os nossos caminhões eram caminhões com carrocerias de madeiras, hoje os nossos caminhões são todos eles com carrocerias metálicas, com piso hidráulico, com sistema de nebulização, com ventilação. É uma nova consciência que leva a uma produção com ética, com garantia de um alimento seguro. As práticas de bem-estar animal aumentam a produtividade, o rendimento, tornam o negócio mais sustentável e resultam também em uma carne com melhor qualidade. São carnes que têm melhores pHs, são carnes que têm um tempo de vida de prateleira maior, são carnes que tendem a ter um poder de maciez maior, então elas são mais saborosas. Não só o mercado internacional está exigindo esse cuidado maior com os animais, como o próprio consumidor, que quer uma proteína mais saudável, que agrida menos o meio ambiente e que respeite o bem-estar dos animais. E as empresas precisam estar alinhadas com essas demandas, especialmente num estado diferenciado como Santa Catarina, que tem as exportações de carne como pilar importante de produção. Caso contrário, as consequências podem ser sérias. Os impactos são enormes, porque são impactos éticos, como eu já comentei antes, são impactos de imagem para essa empresa, na produção, na imagem da empresa como um todo, envolve impactos econômicos, porque o bem-estar animal não só vai fazer parte da escolha do consumidor em relação ao produto, como também a ausência do bem-estar animal causa perdas para a indústria.